Música Põe a gente Alguém chegando pra mim e falaram assim, cara o que você tem do JQ? Eu falei raiva Muito boa, muito boa Então eu fiz rock latino, tinha uma dupla que tocava nos 50 e 60. Rock latino é... Rock latino, rock miano. E o cara tá ali, né? Tá ali. Não, ele é foda, cara. Matheus ali. Matheus é a pau, né, cara? Vamos coxar com ele um pouquinho. Matheus é a pau, né? Matheus, esse calzone seu aí vai causar? Mas com mais aqui é que vai nele. Tomara que sim. Tô pensando aqui, olha, a gente tem shiitake que é afrodisíaco, semente de ganja e gengibre. Não gosta. Olha. É hoje, hein? É hoje. Estamos com medo, porra. É porra, não. Derek Leon Green. Sim. Nasceu dia 20 de janeiro de 71, Cleveland, Ohio. Músico americano, atual vocalista da banda brasileira Sepultura, na qual entrou em 98. Caralho, mano. 98. No lugar do Max Cavalera. Né? Santo classe. Regalo, mais regalo. Santo classe. Eu dei uma fragada num bagulho que você vai até pirar, cara. Eu tava chegando na cidade, numa praça que só tinha só negão, assim, cara. Da hora. E eu vi uma mulher batendo boca com um negão, assim, cara. A mulher tava com um bebê de colo. A mulher pegou, deu uma nenenzada no cara. O louco. Ela pegou o nenê pelas perninhas, assim, deu no cara. E eu peguei, fraguei, falei, nossa, cara. A mulher deu uma nenenzada no cara, meu. Hmm, problems. Hmm, problems. Aí a gente, não, mas tipo, hmm, problems. Polícia, 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 polícia. Que assim que vai ser um desmadre, sabe? Desmadre. Desmadre. Já teve algum problema já com um show? You have some problems. To play shows, to get them to countries. Um, sometimes at airports, my hair in Saudi, Your hair? At least they're like... DROGAS! COCAÍNA! 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 O Brasil é o seguinte, o pessoal achava, tava mais na onda do LSD. Mas a minha irmã me contou que quando ela era criança, assim, ela devia ter uns, sei lá, 6 anos, foram uns amigos, assim, na casa do meu pai e tal. E aí uma mulher tava assim, olha, se você encontrar um papelzinho no chão, tem um desenho de um elefantinho rosa. Não pega, tá? Ah, devolve pra tia. Aí ficou todo mundo no carpete, assim, procurando o elefantinho rosa, o papelzinho. Aí a minha irmã cresceu e falou, putz, aquele papelzinho rosa ali, eu acho que era um acidinho. Era um NSDzinho, cara. Peraí, é isso aí? Hum, delícia, cara. Não está bem? Não está, não está gostado? Está bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, é porque faz o negócio parecendo carne. Ah, é porque o negócio parece frango. Mano, eu faço o que eu quiser porque eu cozinhei mesmo. Lógico que assim, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. As pessoas que são sinceras, elas são tratadas hoje como exceção. E não deveria, cara, deveria ser a regra. Só que a gente vive numa época de bundamolismo generalizado, fica essa coisa de todo mundo dar tapinha nas costas. Ah, isso é somo demais. Ah, Anitta, você faz umas canções lindas. Mentira. Ah, mentira. Mentira, é uma merda. E as pessoas ficam... Pode falar palavrão aqui? Pode, lógico. É, vai tomar no cu, filho da puta, pra você que pariu, cara. Quando tu via Poison, pra ele te matar, que não era só heavy, ele deve estar em casa dizendo assim, te liquida, te liquida com o João Gordo. Puta, cara, que farofeira, velho. Agora acabou o programa, nesse momento acabou o Manoela, a panela vai voar na cabeça de Manoela, que eu via Poison, também gostava de Sebastião Barra. Ah, é, senhoras e senhores, ela gostava, ela cantava também. I remember you, é verdade. E também eu tenho umas oito pastas guardadas, porque... De recorte? É verdade, recortes, que eu gostava de quem? Axel Rose. Eu tenho uns 13 anos, mas depois eu me salvei. Mas como é que eu morro se você enfia as salsichas? Desculpa, desculpa, desculpa. A gente enrola ela. Isso aqui, é isso aí. Parece um baseado, caralho. Olha só, é uma bomba. É a bomba que acaba com a guerra. Eu, nós fumamos baseado, tá ficando tudo doidão, cara. Nossa, como louco, que é o caralho. Aí o MV Bill, puta que eu gosto de ser pra caralho, cara. Toma meu disco de presente, cara. Aí eu dei um disco duplo pra ele de rock nigeriano, nos anos 70, pra ele, cara. Aí ele pegou e foi embora, eu... Meu disco! Vamos falar agora de um bagulho que é praticamente nossa vida, que a gente vive pra isso praticamente, que são nossos discos, cara. Nossos filhos, nossos filhos, nossos filhos. As pessoas chegam pra... Eu, graças a Deus, eu nunca casei. Vamos a tomar uma cerveça. Mas assim, o que que acontece? As pessoas falam, você não tem vontade de ter filhos? Eu falei, cara, eu tenho milhares de filhos na minha casa. São meus filhos, pô. Pô, eu penso que o dinheiro que eu perdi, eu gasto com ele, eu podia estar comprando disco, velho. Não, 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 não. Né? Cara, eu gasto muita grana com a família aqui, eu podia estar comprando disco. Eu ia pra Madrid, lá e ir lá pras lojas de disco gregas e encher o cu de disco, velho. Estou à vontade. E você acha que eu não casei, por quê? Por que que eu não tenho família? Não, cara, imagina. O cara enlouqueceu, eu tava ali, eu sei lá. Infelizmente, hoje, a gente vive essa geração mais nova, eles não conseguem ouvir uma música até o final. Este é o ninho do passarinho Passarinho Que já nasce voando sem asa Esta é a semente que gera terra Rock'n'roll, rock'n'roll Esta é a semente que gera terra Rock'n'roll, rock'n'roll Esta é a semente que gera terra Rock'n'roll, rock'n'roll Esta é a semente que gera terra Rock'n'roll, rock'n'roll Esta é a semente que gera terra Rock'n'roll Do nada, é uma coisa que vem do nada, cara. Muito divertida esta história, porque tu sabes que na vida tudo passa por algum motivo, não? Sim, sim. Não é nada assim, bela, tchau. Não sei como se le ocorreu a os guionistas, poner bela, tchau, nos dieron como um texto que eles buscaram na internet e nos dieron texto de bela, tchau, de primeira versão de bela, tchau, e não sei se muita gente sabe, primeira versão de bela, tchau, lo cantaban os campesinos contra o padrão, sabes? Esa letra que tenho aqui é italiano, não é? Sim, sim, sim. E eles cantam em italiano. Dos partilhanos, não é? Dos partilhanos. Sim, partilhanos. Sim, sim. Há uma chica que fez a versão, muita gente não sabe que é bela, tchau, e diz, o parmigiano. O parmigiano. O parmigiano. O parmigiano. O parmigiano. Escutaste a versão brasileira disso? Sim, he escutado, porque é muito famosa, eh? Não sei quantas visitas no YouTube, mas há pouco. A letra é uma merda, né? A letra é sexista. Muito sexista. O que é? Funk, é? É funk, né? Sim, é funk. Brasil? Então, ah, tem várias, oh, favelas, oh, tem, oh, futebol, oh. Samba. Pelé, samba. Caipirinha. I was like, ah, que legal, eu vou, eu vou. Mas a coisa mais engraçada que tem, a maior influência musical da Laura é a palavra de ordem. A minha irmã levou ela no teatro esses dias e falou assim, eu tô meio constrangida. Não sei se vai dar pra continuar ela no teatro, porque acabou, todo mundo começou a bater palma. E ela começou, um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o partido. Eu falei, porra, não dá. Então, a Laura, mas ela escuta tudo, ela escuta tudo com a gente, ela gosta de tudo, assim. E você vive de música hoje, né? Isso, isso. O que você fazia antes de viver de música? Eu vivo e sobrevivo da música já faz um tempo, assim. Mas durante muito tempo eu não era bem remunerado. Era como se trabalhasse num supermercado. Era um, esse o meu padrão de cachê, assim, vou dizer assim. Era de um assalariado comum. Mas eu já fazia o que eu gosto, então isso já era um privilégio. Agora, antes eu passei por office boy, telemarketing, panfleto, oficineiro, né? Já dei oficina de MC, poesia, assim. Era aquele lance de o que aparecer, assim, você tá... Bendito seja o rap, né, cara? Exatamente. Que tirou o cara do submundo, cara. Um cara do it yourself que fizesse arte e tivesse uma banda. Arteiro. É. Safado. Você acha que o Sepultura, os caras do Sepultura, eles inovaram demais chamando um negro, cara. Americano pra cantar, cara. Você sofreu muito racismo, muitas críticas negativas. Sim. Só pela internet. Nada, cara... Mas ninguém vai chegar com um negão desse tamanho e falar você... Ninguém, cara. Não, não, não. Não tem nada, a pessoa chega no show e diz, ah, negão, você é de merda. Não, não. Só o cara diz, ah, negão, filho da puta. Tá vendo? É um cagão, covarde. Encuentro, pero o conheci cara a cara. É. Quando estava passando ali por ali, e muita gente ali apretada. E o vi, ah, o gobernador. E eu disse, hey, hazle campo assim, para deixá-lo passar assim. E me viu assim, o único mexicano na toda a fiesta. E... Le fiz o campo aqui, e me viu assim, e voltou e cubriu a sua esposa, protegiéndola. E eu me quedo assim, que? Estava com medo de sua cara, de que era mexicano. Era diferente de toda la gente aí, que tapou a sua esposa, assim e vindo, eh, suas guardas e, vámonos a la China, vámonos. E eu não estava, estava de campo para passar e cubriu as esposas, assim, como se ia atacar. Foi atacá-la, é. E aí, pois aí se acabou a fiesta dos Grammys. São aqueles que têm medo da cultura. São aqueles que têm medo de quem, como Marighella, lutou pelo povo e lutou também pela cultura popular. Não é à toa que Marighella tem músicas a ele dedicadas pelos Racionais, por Caetano Veloso. Por quê? Porque ele foi um homem também extremamente ligado à cultura. Caralho, vai ficar sem coisa de voltar para o Brasil. Como é que ele voltar e dar de cara com esse cenário aqui, cara? É, parece que você voltou no tempo, porque as coisas são um pouco atrasadas. Mas agora a gente está vivendo um momento meio estranho. Meio estranho? Completamente weird. Está meio weird. Se chegou, se chegou. E assim, como se eu pudesse fazer, quero que aqui, lo façam aqui no Brasil, que tenham quase o mesmo problema, o mesmo tipo de presidente. É o mesmo, é igual. É igual para o Junior, porque este tem mais poder. Este tem poder para chegar ao mundo inteiro. É o Tripe Junior, sim. Este sim tem. Todo mundo tinha muito orgulho de ser brasileiro. O flanismo, né? Hoje a gente vê o pessoal aí dizer tal, assim, ah, tenho vergonha de ser brasileiro. Tem que ter vergonha de ter nascido, então, para dizer uma coisa dessas. Ainda mais numa época que a gente vive esse emburrecimento coletivo total. A resistência, agora, está mostrando que eles podem ser derrotados. A ver como vai. A ver como vai. Vamos a ver. Isto passa rápido. Que nada nem ninguém pode impedir a marca de um povo pela sua libertação. Sou comunista, não é fake news. Eu me gusta esta, a atitude. A atitude antifascista sempre. Cara, que ambiente vermelho este, cara. Está lindo. Ah, que lindo. Acabou aqui, viu, meus, para as perguntas, cara. Deixa eu ver que pergunta que eu faço. Vamos comer, caralho. Vamos comer, caralho. Vamos comer, caralho, porra. Vamos comer, mano. Vamos comer, então, caralho. Regis. Cara, sensacional. Para terminar aí, Regis, suas últimas conjecturas. Você que está nos assistindo agora, nesse exato momento. Você tem filhos? Procure desenvolver nos seus filhos o amor pela leitura. Legal. Porque se os seus filhos se tornarem adeptos, vamos dizer assim, da leitura, certamente eles serão seres humanos melhores. É isso que eu preciso dizer. E, evidentemente, ouvir música, claro, né? Música, né? Não o Pablo Vittar. Não a Anitta. Não essas excrescências musicais, tá ok? Pensa nisso. É nóis, é nóis. Então, semana que vem eu volto com mais alguém super legal, super bacana, num programa sem crueldade animal, né? Provando mais uma vez que nós é louco pra cacete. É isso aí. Tchau. Tchau.